Música Alve é o clube alvinegro aclamado E de reais tradições são repleto O Fluminense é um prisão Filhão, alvo e rubro, termulai Aquece Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo E de reais tradições são repleto Onde apuramos a energia E de reais tradições são repleto Cervos ao sol de mais vitórias Entre os loucos Alve é o clube alvinegro aclamado E de Flamengo, campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo Ao pleno ar Ao claro sol Por os colhidos nas pelejas Recobrai O clube agora é lutar Flamengo, Flamengo Campeão de terra e mar Saudemos todos com muito O clube alvinegro aclamado O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Por os colhidos nas pelejas recobrar O nome é praza, adorado Como estrela no céu vai fundir O seu voto agora é lutar Flamengo, Flamengo, candidato